De tanto me deixa só Já tô me acostumando só Mais que a minha solidão É você no meu coração Quem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Que meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ter, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade bate seu coração também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Ei paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Vem me der um dia, mais um dia ter você Se me desse um dia a chance iria perceber Que meu amor, meu sentimento por você é mais do que palavras Na prática você acreditava Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ter, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade bate seu coração também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Eu te amo de verdade e a saudade me devora Eu queria só te ter, daria tudo pra saber o que você faz nessa hora Se quando a saudade bate seu coração também chora Se é assim também contigo, para de nos dar castigo Pega a mala e vem embora Vem cuidar de quem te adora Vou te falar da falta que você faz Meu coração tá doendo demais Já decidi e eu não vou mais sofrer E quando você vira a página e eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Agora você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Ei, paixão Essa é sucesso, parceiro Frank Lopes, sempre apaixonado Vou te falar da falta que você faz Meu coração tá doendo demais Já decidi e eu não vou mais sofrer E quando você vira a página e eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Agora você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Porque quem ama, cuida, protege Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou suportar Sendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias, me deixando louco Beber é o remédio pra desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo em meu coração E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado Estou apaixonado, perdendo demais Ei, paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 Estúdio Paisinho Show de Vogações É mais um golpe profundo em meu coração Era isso que vocês queriam E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio pra curar a paixão Beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Vou beber é a solução Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amargurado, estou apaixonado, bebendo demais Não tem outro jeito de arrancar do peito a desilusão Quando a solidão bater Me chama Não precisa mais sofrer Tem alguém que te ama Não cansa de te esperar Não vê a hora e o lugar Vive contando segundos Pra poder te amar E cada dia que passa É um tormento Esse amor dentro do peito Meu Deus, que sofrimento Dá vontade de gritar Que do meu lado é o seu lugar Manda esse cara embora Manda esse cara embora Pois chegou a hora Da gente se amar Vem correndo pra mim Vem me dar amor Tá sobrando paixão Serei seu cobertor Pra te cobrir de beijos Matar seus desejos Seja a hora que for Vem de pressa Não demora mais É paixão sem freio É cada dia a mais O coração tá cheio De amor Serei seu anjo protetor Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 9, 8, 9, 8, 1, 28, 8, 8, 5, 4 Quando a solidão bater Me chama Não precisa mais sofrer Tem alguém que te ama Não cansa de te esperar Não vê a hora e o lugar Vive contando segundos Pra poder te amar E cada dia que passa É um tormento Esse amor dentro do peito Meu Deus, que sofrimento Dá vontade de gritar E do meu lado Dá o seu lugar Manda esse cara embora Pois chegou a hora Da gente se amar Vem correndo pra mim Vem me dar amor Tá sobrando paixão Serei seu cobertor Pra te cobrir de beijos Matar seus desejos Seja a hora que for Vem me dar amor Vem depressa Não demora mais É paixão Sem freio É cada dia mais O coração Tá cheio De amor Serei seu anjo Protetor Vem correndo pra mim Vem me dar amor Tá sobrando paixão Serei seu cobertor Pra te cobrir de beijos Pra te cobrir de beijos Matar seus desejos Seja a hora que for Vem depressa Não demora mais É paixão Sem freio É cada dia mais O coração Tá cheio De amor Serei seu anjo Protetor Serei seu anjo Não me deixe, eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe Ei, paixão, essa é a sucesso, parceiro Frank Lopes sempre apaixonado Não me deixe, eu topo tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, 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 amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe A CIDADE NO BRASIL Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Ei, paixão Frank Lopes, sempre apaixonado 989-8128-8854 Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei pra você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Agora vai me dar valor Se minha mulher não voltar Eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida Sem ela eu não sei viver Pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar Bebo toda a cerveja E vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver Porque só ela é a dona Do meu coração Venha me tirar da solidão Senão eu vou morrer Morrer dormindo no chão A minha vida é bebendo Só pensando em você Gastão se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer A minha vida é bebendo Só pensando em você Gastão se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer Ei paixão Essa é sucesso parceiro Frank Lopes sempre apaixonado Se minha mulher não voltar Eu não sei o que vou fazer É dia e noite na bebida Sem ela eu não sei viver Gastão traz mais uma cerveja Pra me matar essa paixão Se minha mulher não voltar Bebo toda a cerveja E vou dormir no chão Sem ela eu não sei viver Porque só ela é a dona Do meu coração Venha me tirar da solidão Se não eu vou morrer Dormindo no chão A minha vida é bebendo Só pensando em você Gastão se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer A minha vida é bebendo Só pensando em você Gastão se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer A minha vida é bebendo Só pensando em você Gastão se ela não voltar É dia e noite no bar E bebo até morrer E bebo até morrer E bebo até morrer E bebo até morrer Quando diz que me esqueceu Tô na sua memória Quando diz que adeus Tá me preocupando Pedindo volta Volta pro meu coração Diz que está feliz E olha só pra disfarçar Me dá um sorriso Eu sei que quer chorar De saudades da nossa paixão Eu duvido que não chorou No seu quarto Olhando o nosso retrato Arrependida Porque terminou Eu duvido que você Não pense em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Ei paixão Essa é sucesso parceiro Frank Lopes Sempre apaixonado Quando diz que me esqueceu Tô na sua memória Quando diz que adeus Tá me pedindo volta Volta pro meu coração Diz que está feliz E olha só pra disfarçar Me dá um sorriso Me dá um sorriso Eu sei que quer chorar De saudades da nossa paixão Eu duvido que não chorou No seu quarto Olhando o nosso retrato Olhando o nosso retrato Arrependida Arrependida Porque terminou Eu duvido que você Não pense em mim Não pense em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Não pense em mim Não pense em mim Não pense em mim Vai embora Esqueça tudo que a gente viveu Faça de conta que nem me conheceu E esqueça de vez O que você me fez Não tem perdão Traidora Sai daqui Leve tudo que é seu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue sua mala e vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar o que for Eu preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, tá que cista? Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, tá que cista? Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Ei, paixão Essa é sucesso parceiro Frank Lopes sempre apaixonado Pegue sua mala e vai embora Já vou ligar pro táxi agora Ele pode cobrar Ele pode cobrar o que for Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você aqui comigo Alô, tá que cista? Alô, tá que cista? Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, tá que cista? Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Alô, tá que cista? Tenho frete pra você aqui Leve essa mulher para longe de mim Pra qualquer lugar que for Leve ela e o seu falso amor Era tão lindo a nossa relação Fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar pão no bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gato um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Ei, paixão Frank Lopes sempre apaixonado Era tão lindo a nossa relação Fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar pão no bar Se ela procurar pão no bar Se ela procurar pão no bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gato um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Vem me levar pra casa Se ela procurar pão no bar 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 No mesmo lugar Que a gente se amava Gato um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Vem me levar pra casa Vem me levar pra casa Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não vou estar aqui Vai lembrar Do passado Do que fez de errado Você vai chorar Vai chorar Ah, vai chorar Agora é tarde Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Pra se arrepender Pra se arrepender Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar Vou andar pra frente Vou andar pra frente Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Estou vivendo Estou vivendo mesmo De lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse Se eu pudesse Voltava ao passado Reprisaria O que a gente fez Eu te daria Vida de princesa Se você me desse Manchance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio De copo cheio Coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo E o que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer De copo cheio De copo cheio Coração vazio Só em pensar Me dá um arrepio Estou vivendo Mesmo de lembranças Não tem outro jeito Se eu pudesse Voltava ao passado Reprisaria O que a gente fez Eu te daria Vida de princesa Se você me desse Manchance outra vez Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio Coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo E o que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Eu tô sofrendo Na mesa de um bar De copo cheio Coração vazio Sem ninguém pra amar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo E o que vou fazer? Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa Vê se perdoa Se ainda me ama Não me faz sofrer Vê se perdoa